O Dia Mundial do Ambiente é celebrado todos os anos a 5 de junho. Evento anual que tem como objetivo assinalar ações positivas de proteção e preservação do ambiente. Manuela Cordeiro, vendedora há muitos anos de pão no mercado municipal da Quinta do Conde, decidiu começar a despertar nos seus clientes a importância do uso do saco de pão em pano em substituição ao de plástico. Pequenos gestos que todos podemos adotar para um planeta melhor. Bom dia, eu sou a Manuela Silva, Cordeiro Silva, tenho 55 anos, moro na Quinta do Conde há 49, e vendo no mercado municipal da Quinta do Conde há 22, desde o primeiro dia, 22 aqui, mais 10 anos lá embaixo no mercado levante. Pão e bolos, sempre foi só pão e bolos. Sempre fez muita confusão o facto das pessoas não trazerem saco de pão, porque acho que é fácil substituir o saco do pão por um saco de pão. E lembrando de fazer um sorteio. Foi muito engraçado, as pessoas aderiram muito, foi muito engraçado. No primeiro só fiz um prémio, era um saco, em vez de ser um cabaz natal, era um saco natal, com várias coisas, massa, arroz, essas coisas. No segundo fiz dez prémios. O primeiro prémio era um garrafão de azeite, o segundo um frasco de mel, e depois era do terceiro ao décimo um saco de pano para o pão. Esse foi o que fiz. E ainda hoje tem muitas pessoas que deixam os sacos já para o próximo... Portanto, esta senhora vem amanhã, esta só vem no sábado, esta também vem amanhã, esta só vem no sábado, e sempre assim deixam já os saquinhos para quando vierem buscar. Outras pessoas trazem sempre. E, aliás, tenho o meu. Quando levo pão para casa, levo o meu saco de pano. Sim, sim. E faço reciclagem de tudo o que posso. Tudo. Pilhas, rolhas, tampas, tudo. Reduzir o saco de plástico, substituir por saco de pano, ou então reutilizar, tanto quanto possível, o saco de plástico. Tanto quanto possível. A intenção não é eu poupar dinheiro nos sacos, é poupar dinheiro no futuro. Eu acho que em 50 anos, fez-se mais lixo que em muitos séculos. E mais de 50 anos, a gente não pode andar cá com tanto de bicho. É um bocadinho por aí. Está aqui? Já apaguei? Já. Quer apagar outra vez? Ai, o senhor está a filmar o saco. Está a filmar, já filmou o seu saquinho. Acho que também filmou assim. Então, é por causa da nossa iniciativa, de vocês terem cooperado, não é? Sem a vossa ajuda. Até amanhã.